Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem no canal. Hoje o vídeo aqui é sobre como ser arquiteto nos Estados Unidos com diploma de arquitetura brasileira. Se você não me conhece, meu nome é Verônica e eu tô fazendo uma série de vídeos aqui, tenho feito, mostrando como transferir a sua profissão aqui para os Estados Unidos e quando digo transferir é como conseguir de novo a licença para exercer. Vou deixar os vídeos no card. Alguns avisos, como de costume, aqui eu foco em requisitos educacionais para trabalhar aqui. Eu não falo sobre como conseguir pensão de trabalho, sobre como conseguir green card, eu não sou advogada de imigração, então se você quer morar aqui nos Estados Unidos, trabalhar aqui nos Estados Unidos, eu recomendo que você entre em contato com o advogado de imigração para ver o quão elegível você é para vistos e etc. Licenças aqui nos Estados Unidos para as profissões funcionam de estado para estado e os requisitos específicos também, então sempre recomendo que vocês entrem em contato com o conselho ou associação do seu estado. Esse vídeo tem uma intenção de ser um passo a passo geral, mas cada estado aqui, em todas as profissões que são regulamentadas, tem os seus requisitos a mais ou a menos, então sempre vale reforçar aqui a importância de vocês verificarem e saberem para qual estado vocês vão. E como sempre, no final do vídeo tem opções de carreiras alternativas para você ainda continuar na sua área, caso você não queira fazer todo o rolê de conseguir uma licença para exercer de novo. Porém, nesse vídeo, sendo muito sincera, eu acho arquitetura, essa transição, uma transição muito feliz. Então não sei o quão necessário vai ser, né, você escolher uma carreira alternativa, mas enfim, isso é o julgamento de cada um. Mas eu assisto até o final, aqui no final eu vou falar por que eu acho essa transição mais feliz, mesmo que não pareça de início. Ah, e esse vídeo é sobre arquiteto, tá gente? Se você fez arquitetura no Brasil, mas trabalha com paisagismo e quer trabalhar como paisagista aqui, é outro rolê. Se você trabalha com urbanismo no Brasil e quer trabalhar aqui com urbanismo, é outro rolê também, porque aqui arquitetura, paisagismo e urbanismo são três áreas diferentes, três diplomas diferentes, três licenças diferentes e três boards diferentes. Então, se você tem interesse nesses vídeos, nessas duas outras áreas, põe aqui nos comentários que eu trago também, mas esse vídeo é para arquiteto, beleza? Eu sei que no Brasil é um diploma e meio que você pode trabalhar nas três áreas, mas aqui é diferente. Então vamos lá, só uma introdução, como funcionaria para um americano? Um americano, ou alguém que esteja começando, né, do zero aqui, teria que formar num programa de arquitetura reconhecido pela NAAB, que é o National Architectural Accrediting Board, que eu vou chamar nesse vídeo de NAAB. E esse programa pode ser um bacharel ou um mestrado, caso a pessoa já tem um bacharel ou outra coisa. A pessoa até poderia se formar num programa que não seja reconhecido, mas aí, na hora de conseguir a licença, ela teria que fazer algumas coisinhas a mais, mas enfim, o ideal é que seja um programa reconhecido. Formou, vai confirmar a experiência, vai trabalhar o número de horas que eles pedem, em cada área que eles pedem, vai passar na prova que tem que fazer para a licença, vai completar qualquer requisito que o Estado, em específico, peça a mais, e vai conseguir licença. Tranquilão. Quem forma fora não vai fazer muito diferente que isso não, tá, gente? Mas, no geral, eles dizem que quem forma fora vai cair em um dos dois caminhos que eu vou mencionar aqui. Os dois caminhos são, um deles é para os Foreign Educated Applicants, e o outro é para Foreign Licensed Applicants. Ou seja, um caminho para quem tem uma licença para exercer arquitetura plenamente, planos poderes, blá, 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 no país de origem, e quem só tem o diploma, mas não tem a licença. E qual é a diferença? Sinceramente, não muita. Mas, para explicar a diferença entre esses dois caminhos, eu tenho que explicar a diferença entre licença e a NCARB Certification. O que é a NCARB? Eu estou chamando de NCARB porque eu tenho mania de ler siglas, mas eu nem sei se é assim que eles falam realmente. Mas, enfim. A NCARB, ela é a sigla do National Council of Architectural Registration Boards. Ou seja, é como se fosse a Associação Nacional dos Arquitetos. Conselho Nacional. Eles oferecem uma certificação deles, que, pelo que eu li, na verdade, não muda muita coisa na sua vida. É meio que opcional. Eles falam os benefícios de ter a certificação da NCARB, mas é basicamente uma facilidade na hora de conseguir licença em outro estado. Ou, como é que eles falaram? Stand out, né? Tipo, se destacar entre os seus caminhos. Ou seja, não faz muita diferença. Porém, nesse caso aqui, desses dois caminhos, se você tentar ir pelo caminho como Foreign Licensed Applicant, e eles verem que você se encaixa nesse caminho e tal, você não teria que completar matérias. Só que eu não entendi direito, vendo o site, né? Lendo o site, se vai ser tão viável para quem vem do Brasil. Porque, assim, existem alguns países que... Acho que a Austrália, Canadá e uns outros países, que quem formou lá, meio que é a mesma grade, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco mais para eles. Até porque eu conheço duas pessoas que eram arquitetos no Brasil, e eles tiveram que fazer outras matérias. Então, eu acredito, meu achismo, que quem vem do Brasil vai cair mais pelo Foreign Licensed Applicant Process, sabe? Que é a mesma coisa, basicamente. A diferença é que o Foreign Licensed Applicant não faria matérias complementares, mas o resto é a mesma coisa. De qualquer forma, sempre, 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 na época que você for fazer o processo, porque essas coisas mudam, entre em contato com a NCARB, né? Conversa com eles quanto à sua situação e vê aonde que eles acham que você vai encaixar, ou qual o caminho que eles acham que você deveria fazer. Porém, se você conseguir esse NCARB Certification, né? Se você é de fora e tal, tinha licença e vai por esse caminho, essa certificação deles não te permite exercer não, tá, gente? O que permite exercer como arquiteto aqui é a licença. Essa NCARB Certification, ela só tem realmente esses benefícios que eu mencionei, que, na minha opinião, não mudam muita coisa, mas, enfim, a licença é o que te permite exercer. Então, vamos explicar o caminho para Foreign Educated Applicants, porque, visto que é quase a mesma coisa, e é provavelmente o que os brasileiros vão cair, eu acho que é mais relevante para esse vídeo. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é mandar um e-mail para eles, como eu disse. Manda e-mail, conta a sua situação, conta quem você é, onde você formou, blá, 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 para você ter uma informação updated, né? Mas vamos explicar no geral aqui. Você tem que criar um NCARB Record, que é como se fosse um perfil no site deles, onde vai ter tudo direitinho teu, tipo, os sujeitos educacionais estão ok? Vai estar lá. As suas horas de experiência que você vai ter que comprovar estão completas? Vai estar lá. Você passou na prova? Vai estar lá. É como se fosse o seu cadastro com o conselho. E é mais ou menos uns 100 dólares esse processo. Beleza. Fez isso, você vai ter que completar a EESA Evaluation. EESA significa Education Evaluation Services for Architects. Então, eu vou chamar de ESA para facilitar. E o que é essa ESA Evaluation? Essa ESA Evaluation é o que vai determinar se o que tu estudou bate com o que eles estudam aqui, se você pode simplesmente ir para as suas experiências, né? Pode simplesmente arrumar um emprego e pular para a etapa de comprovar a experiência, de juntar a experiência para comprovar. E aqui vai também ser uma coisa que você vai ter que entrar em contato com eles para ver exatamente o que eles querem que envie e como eles querem que envie. Pelo que eu vi pelo site, eles pedem, por exemplo, Transcript in a Sealed Envelope. Mas eles também falam que você tem que enviar traduzido. Então, assim, eles querem que você envie traduzido e também um envelope selado. Eles querem o traduzido selado. Eles querem que a faculdade envie direto. O que talvez não aconteça porque, né, em português, senão você vai ter que traduzir. Mas eles querem que a empresa de tradução envie ou você pode enviar. Então, assim, entre em contato e vê exatamente o que eles querem. Pelo que eu entendi, você não vai precisar de uma tradução do diploma. Você vai precisar da equivalência, né, do Course by Course Evaluation, que é onde eles avaliam cada matéria que você cursou. E vem o equivalente aqui nos Estados Unidos. Traduzem as horas que a gente usa, a hora eles usam créditos. Enfim, faz toda aquela equivalência do que você estudou. Porém, quem vai fazer essa avaliação é a NAAB. Você vai estar fazendo todo o processo com a NCARB. Mas quem avalia a tua educação é a NAAB. Mas eles vão, provavelmente, quando você for fazer, estiver lá bonitinho com o seu perfil, etc. Eles vão te indicando para onde você vai. Antes que você envia, onde você submite, para quem você envia, enfim. Então, olha o site, lê direitinho e sempre entra em contato com a NCARB se tiver dúvidas, etc. E essa avaliação hoje custa 2.500 dólares. Fora traduzir, fazer equivalência, Course by Course Evaluation com uma empresa, enfim. Também é válido você perguntar se eles têm alguma empresa que eles querem que seja. Porque com faculdade isso acontece. A faculdade só aceita a tradução e a equivalência de algumas agências. Então, assim, sempre pergunta. Depois dessa avaliação, eles vão ver se tem algum déficit na sua formação. E se você tem que completar algumas aulas para poder estar ok nessa questão educacional. Sendo muito sincera, provavelmente vai ter. Por quê? Estados Unidos é diferente, né? Aqui tem um monte de desastre natural. É terremoto. É não sei o quê. É não sei o que lá. Então, assim, eu não sou arquiteta. Mas deduzo eu que isso influencie, né? Fora a questão legal, né? Tipo, as leis, as regras, estatutos, protocolos e o caramba, que são países diferentes, vai ser diferente. Então, no meu leiguachismo, você vai ter que completar, cursar alguma coisa a mais. Mas, enfim. Depois que você tiver ok com a educação, depois que, sei lá, se eles mandarem você fazer as aulas, você fez e comprovou para eles que fez. Depois que eles te derem o ok, você vai ter que completar o Architectural Experience Program. O que é isso? É uma ferramenta, uma plataforma, onde você vai comprovar as suas horas trabalhadas. Eles exigem 3.740 horas comprovadas de trabalho em seis áreas específicas. Eu vou deixar o quadrinho com as áreas aqui para vocês verem. Cada área com o número de horas que tem que comprovar. Qualquer experiência que você tenha no exterior pode contar para parte dessas horas. Pelo que ali, eles podem aceitar até 1.860 horas. Ou seja, quase metade das horas que você tem que comprovar. Obviamente, eles não são obrigados a aceitar. Obviamente, depende da sua experiência, da área da sua experiência e por aí vai. Mas, se você tem experiência trabalhada no Brasil, manda para eles para eles verem se eles vão aceitar ou não. Tudo que você trabalhar aqui nos Estados Unidos, você vai ter que upar nesse sistema para comprovar que você tem. Então, assim, é um processo de você também ver quais são os requisitos, se você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, você tem que, na época, verificar exatamente onde você vai trabalhar, onde você pode e não pode trabalhar. E também ver como que você teria que confirmar, comprovar as suas horas trabalhadas do Brasil aqui. Eu acredito que no site vocês tenham mais informações sobre isso. Eu não achei nada nas informações disponíveis ao público. O que eu achei é que estágio não remunerado não conta. Nem feito aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem que ser hora trabalhada, recebida, money money. E, sim, é hora para cacete. Sabe, pelas minhas contas, se eu trabalhar 40 horas por semana vai dar aí, sei lá, uns 2 anos e meio, um pouco menos para você completar. Mas, é o requisito. E, por último, você tem que fazer e passar no ARE, que é o Architect Registration Examination. Que é um exame de 6 partes, focando nas mesmas 6 áreas que eles exigiram que você tivesse experiência. As questões são de todo tipo. Múltipla escolha, escrita, análise de caso, enfim. Todo tipo de questão. Não é uma prova que você tem que fazer, por exemplo, eu tenho que fazer as 6 partes hoje, ou as 6 partes em um fim de semana. É um exame que você se registra para uma parte e faz tal. Aí, se você vai, registra para outra, tranquilo, faz e tal. O que eles exigem é, a partir do momento que você fez a primeira prova, você tem 5 anos para terminar todas as 6 partes. Cada exame, né, cada uma dessas 6 partes, custa 235 dólares, totalizando em 1410 dólares. E, sim, se você não passar e tiver que repetir, tem que pagar de novo. Mas, se você passar direto em tudo, 1410. Como eu disse no início do vídeo, cada estado pode ter requisitos a mais. Pode exigir uma outra prova, pode exigir mais horas de experiência comprovadas. Alguns estados também vão ser bem que crise em relação a quando você faz a prova, se você pode fazer enquanto você está trabalhando, se você tem que terminar as horas de experiência para fazer a prova. Então, é muito importante, de novo, que você pesquise no estado que você vai morar, quais são os requisitos, quais são as coisas que eles não aceitam ou que aceitam. Enfim, é muito importante, porque, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, tudo é estado por estado. É um saco, é um saco, mas é como funciona. Mas eu estou aqui para ajudar, não estou? Então, tem uma ferramenta aqui, tem um link no box de informação, onde você pode ver o que cada estado exige. Maravilhoso, né, gente? Eu nem sou da área, mas eu fiquei muito empolgada com essa ferramenta, porque eu adoro coisa organizada. Então, super eficiente. Você clica no estado do mapa e vai te mostrar tudo o que eles exigem, o que não exigem, enfim. Super recomendo que vocês deem uma olhada, tá? Aliás, eu vou deixar uma renca de link aqui embaixo. Aí, agora você vai estar se perguntando, poxa, Verônica, você não falou que era uma transição mais feliz, a de arquiteto para os Estados Unidos? Você acabou de me contar que eu tenho que trabalhar mais de dois anos antes de poder fazer a prova? Então, mesmo assim, é mais feliz. Por quê? A licença do arquiteto é realmente o que vai te permitir assinar os projetos, liderar os projetos, ter cargos de direção, enfim. Eu não sou arquiteta, né? Mas foi isso que eu achei que a licença vai ser exigida para você fazer. Porém, não ter a licença não impede que você trabalhe no escritório de arquitetura. Não é que nem assim. Se você quiser ser médico aqui, você não vai poder pisar num hospital e encostar num paciente até fazer todas as provas e conseguir a licença. Aqui não. Você vai ter que fazer a prova, mas você não está impedida de exercer o que você sabe, o que você estudou, de trabalhar numa equipe de arquitetura, de trabalhar num projeto de coisa que você gosta, porque você não tem a licença. Inclusive, tem muita gente aqui que nunca pega a licença, sabe? Não, ter a licença não vai impedir que você faça parte de uma equipe de arquitetura, não vai impedir que você não trabalhe num projeto, você não vai poder liderar ou assinar. Mas você vai poder, sei lá, fazer as plantas, você vai poder trabalhar na equipe, fazer, botar a mão na massa, sabe? Vai ter coisa que você vai poder fazer, mesmo você não tendo uma licença e poder se chamar arquiteto. Ah, tem isso também. Se você não tem a licença, você não pode falar que você é arquiteto aqui. Arquiteto é quem tem a licença, entendeu? Então, foi por isso que eu falei que é uma transição mais feliz, porque se você for comparar como médico, como eu mencionei agora, é muito mais tranquilo. Você pode trabalhar em arquitetura enquanto você trabalha na sua licença, sabe? Eu não sei se estão fazendo entender, mas eu espero que você tenha entendido você aí que é da área, espero que vocês tenham ficado feliz com o porquê que eu acho que é uma transição mais feliz, sabe? Enfim. Então, assim, se eu fosse arquiteta, nem ia pensar em plano B, né? Sendo muito sincera. Mas, como eu prometi, alguns planos Bs em áreas próximas da arquitetura ou na arquitetura ainda, para você considerar, caso você nem queira ir trabalhar numa equipe, enquanto... Enfim. Se você não quiser tudo o que eu falei até agora, a primeira opção é trabalhar com designers anteriores. Na grande maioria dos estados, não existe uma licença para ser designer de interiores aqui, então, sim, se você está num desses estados, talvez valha a pena. Então, assim, pesquisar se o estado que você mora vai exigir ou não, mas se não exigir, está aqui uma opção. Real Estate Agent é uma ótima ideia, que é basicamente um agente imobiliário, dá muita grana aqui, a galera curte horas flexíveis, blá, blá, blá. E você precisa de uma licença, mas, tipo, você faz três meses de aula e é uma licença tranquila de conseguir, sabe? É uma transição profissional para entrar na área muito rápida e muito fácil, sabe? Claro que a profissão em si você tem que conseguir clientes, fazer seu nome e tal, 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 mas é uma área muito legal, muita gente gosta aqui. Trabalhar com inspeção de casa, se for tua praia, precisa de licença para fazer isso aqui, mas, enfim, está aqui a ideia. Ou então trabalhar com construção, sabe? Com o pesado mesmo, tem várias pessoas que vêm, abrem a própria empresa, enfim. Acredito que você precisa de alguma licença, certificação para abrir uma empresa sobre isso, não sei, não conheço muito a área, mas se você curte, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, eu espero que tenha ficado claro, eu sei que eu falo muito, às vezes eu falo muito rápido, mas se ficou confuso, deixa um comentário aqui que eu respondo assim que eu ver. Ou então me manda uma mensagem no Instagram, eu estou sempre por lá, eu respondo o pessoal mais rápido que eu posso, então não tem problema entrar em contato. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, eu sempre trago conteúdo aqui sobre Estados Unidos, e etc, então tenho certeza que você vai gostar. Curte o vídeo, me segue no Instagram, e é isso gente, um beijo e até a próxima.